Detetive Jairminho, meu olho biônico de águia, você tá vendo alguma coisa na árvore ali? Nossa, parece que tá balançando, né? Tá balançando e tem alguma coisa... E não tá ventando? Isso tem cheiro de invasor. Sente esse cheiro. Não é cheiro bom. Mas é porque é meu trabalho, né? Eu adoro sentir esse cheiro. Será que a produção preparou alguma coisa, mano? Essa coisa é da produção, mano. A gente tem que desvendar esse mistério agora, zé. Será que pode ser uma armadilha, Jairminho? Porque o invasor pode estar ali e algo pior pode estar acontecendo dentro da nossa casa. Serrador, pare aqui então que eu vou por trás e você pega ele sozinho lá na frente. Isso, vem por trás, Jairminho. Se ele tentar fugir, eu já seguro... Mas você tem tanta velocidade pra chegar tão rápido que tá lá em cima? Não. Então melhor não. Vamos um pouquinho mais pra cima. Mas será que é ele mesmo? Vamos chegar mais perto para saber. Já sei, já sei. Se for ele, um sai por um lado e o outro pelo outro e a gente cerca ele e pega ele. A gente não tá armado? Pede dinheiro porque não falta aqui, né? Não, zé. Não falta porque... Olha que eu tô com vontade de cagar. Vamos lá, vai. Vamos continuar. É ele ou não é ele? É ele. É ele. Tem que botar em prática o nosso plano. Sai um do lado. E o outro do outro. Vou dar uma arrancada fatal e vou frear. Um, dois, três. Ele saiu. Sai por lá. Pegue ele. Vai, Jairminho. Vai, Jairminho. Nossa, Jairminho. Ele é o Homem-Aranha. Vai, zé. Pega ele. Vai, Jairminho. O que aconteceu, Jairminho? Cadê ele, zé? Me deu uma rasteira. Ai meu Deus do céu. Ele vai pegar a Porsche, zé. Corre. Não, Jairminho. Não, Jairminho. Não, Jairminho. Jairminho, não. Eu não acredito, senhor. Eu também não. Perdemos a Porsche, Jairminho. Passaram uma rasteira ali em mim, senhor. Cai, eu não consegui pegar ele. E agora, zé? Vamos atrás dele, mano. Verdade. Vamos atrás dele, que é a pele preta. O que é isso, Jairminho? É uma carta do invasor. Lê, rápido. Seu maior bem está perto de onde seu melhor amigo, tira o lazer dele. Se liga, detetive. Seu melhor amigo? Eu. Você é o meu melhor amigo. Eu? Eu sou o seu melhor amigo. Tira o meu maior lazer. Na minha casa. Na chacra. Na chacra. Ó, rapaziada. Ó, pra vocês entenderam o que tá escrito aqui. Seu maior bem está perto de onde seu melhor amigo, tira o lazer dele. Se liga, detetive. E ele adora, você adora ir pra chacra. Você ama ir lá. Você vai lá todo final de semana. É onde eu fico. Com a minha família, com todo mundo. Eu faço tudo. Você adora lá. Eu sou o maior lazer. Então vamos. Vamos, senhor. Você adora? Vamos para o seu maior lazer. Vamos para o seu maior lazer. Seu maior bem, que é a Porsche, né? Sim. Está onde... Será que ele tá parado, o carro? Será que ele vai abandonar o carro lá? Vamos, vamos, vamos. Será que ele deixa o carro aberto? Será que outra pessoa pode roubar ele? Polícia, polícia, polícia. Pode prender o carro. Pode acontecer muita coisa aí, meu Deus. Mas a gente tem que ir rápido. Vou ter que colocar o modo esporte. E vou ter que acelerar tudo o que esse carro pode alcançar de velocidade nas avenidas. Virando à esquerda. Virando à esquerda. Chegamos ao destino. Eu acredito que entrar com o carro ainda é conseguir. Jaiminho. Já avistamos ela, graças a Deus. Ai, Jaiminho. Mano, recuperamos, Zé. Nossa, mano, ia ser o maior prejuízo, Zé. Imagina, eu perdi uma porta dessa, mano, pelo azul. Nossa, Zé, não acredito. Não, não é ela. Mano, graças a Deus, velho. Nossa, é ela, Jaiminho. Mas a chave tem que estar no contato, né? Nossa, não me fale uma coisa dessa, Jaiminho. Por favor. Vamos rápido, rápido, rápido. A gente decifurou a charada. Ai, senhor, qual que é a conta? Sua alegria. Jaiminho, o portão está aberto. Será que ele está roubando a chacra? E a chave não está no contato, Zé? Não. Vascule o carreteiro. Senhor? Eu acho que eu já encontrei um negócio aqui. O que, Jaiminho? O que você encontrou? Rápido aqui pra gente. É uma carta. Desvende esse enigma para ir embora. Qual roda não roda quando o carro... Calma aí. A roda que roda... Não. Não. A roda que roda... Não. A roda que... O carro roda é para fazer a roda girar. Quando o carro roda... Olha. Qual roda que não... Não. Qual roda não roda quando o carro roda? Calma aí, Zé. Qual roda que não roda quando o carro roda? O estepe. O pneu de estepe, Jaiminho. O pneu de estepe. O pneu de estepe. O pneu de estepe. Jaiminho. Mais uma vez. Boa, capitão. Consegui. Vamos lá ver. Senhor. Vamos. Mais uma coisa. Abra. Eu tenho certeza que eu andei bem. Acho que tem uma travinha aí. Pra direita, Jaiminho. Por quê? Eu acho que já está aberto isso aqui. Ah, cheia, senhor. Abre, abre o estepe. Esse carro é muito legal. Nossa. Aqui, senhor. Aqui, senhor. Ah, moleque. Mais uma pista. Vai, vamos pra próxima. O que você escute aí, gente? A próxima pista está em um local onde seu amigo tira o maior tempo de lazer. E lembre-se, essa pista realmente está em uma pista. Calma aí. Essa pista está em uma pista. Deixa eu ler o outro lado dessa carta aqui. Porque aqui é uma pista. Como assim? Essa pista está em uma pista. É um lugar que você ama ficar. Será que é algum lugar dentro da chacra, já que a gente está aqui? É. E aqui é o lugar que eu mais amo ficar. Aqui dentro da chacra. Pista. Pista de skate. Pista de skate. Isso, amigão. Vamos lá. Nossa, cara. Mano. Estou na pista de skate. Mas será que o invasor está aqui? Vamos procurar. Vamos procurar na pista de skate, cara. Aí, no Corrimão, Zé. Nossa, Jaiminho. Mano. Ele sabe até o Corrimão que eu mais gosto de mandar manobra quando eu chego aqui, que é o primeiro lugar. Ele já deixou posicionado com o carrinho virado para baixo, como se estivesse mandando Rock Slide Flip 36, Rock Slide Rock and Roll, saindo de manual 360 flip. O cara é muito inteligente, Zé. Muito. Meu Deus do céu. Agora a gente pode ir embora, mano. Mas não é melhor. Vamos dar uma voltinha aqui na chacra. Vai que ele esteja por aqui, esse vagabundo. Nossa, meu Deus. Vagabundo. Não invadiu ainda a minha propriedade. Isso que eu estou mais nervoso, Zé. Porque você é meu homem. Calma, Jaiminho. Calma. Calma. É perigoso, Jaiminho. Ou de Jaiminha. Jaiminho. Será que não matou nenhum dos meus gados? Que isso? Ele chutou numa bola. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Cadê ele? Olha lá. Olha lá. Mediante. Pega ele, Jaiminho. Vai. Ai, ele pulou. Ai, ele fugiu. Nossa. Ele é muito rápido, mano. Agora já deve estar a floresta dentro. Não, a floresta abaixo. Só perdeu no meio dessa floresta. Ai, vai. Vambora, vai, Jaiminho. O safari é tão grande. Esse bicho já me estressou demais. Não aguento mais. Vamos recuperar nossa Porsche. Vamos sair daqui. Estou muito cansado. Ficou mais nervoso que ele invadiu a sua propriedade. Invadiu a minha propriedade. Será que ele pegou um sapo? Que é de um pato. Ele pisou no meu gramado. Foi na minha pista de skate. Você sabe dirigir para levar outro carro? Eu pego esse safado. Eu vou dirigindo esse. Vamos, confira. Ah, não. Você está indo dirigir a Porsche? Deixa eu dirigir a Porsche um pouquinho. Será que ele merece ou não, rapaziada? Dirigir a Porsche. Você acha que o detetive Jaiminho está evoluindo a cada dia ou não? Comenta aí embaixo, rapaziada. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Arruma um milhão. Tamo junto, vida boa. E é nóis. Saca, Jaiminho.